Redefinir a TI é o tema do MC Fórum 2015. E você colocou na sua apresentação que não é só o CIO que precisa se redefinir, mas que os fornecedores também. O que a MC fez para acontecer essa redefinição? É correto. Acho que é uma redefinição global. Quando a gente fala TI, nós não estamos nos referenciando somente ao cliente. A MC está se transformando muito para poder atender essa redefinição. Numa parte tecnológica, com forte investimento em pesquisa e desenvolvimento, aquisições de novas empresas e também na sua forma de se apresentar ao cliente. Eu vou te dar um exemplo. Vários profissionais da MC no Brasil fizeram um mini MBA com foco em Big Data. Com foco em produto Big Data? Não. Negócio Big Data. Para quê? Para que você comece a pensar de forma diferente. Você mude o teu paradigma junto com o cliente. Já que você começa cada vez mais a entrar no negócio do cliente. Então assim, redefinir na parte tecnológica, com muito investimento em pesquisa e desenvolvimento e também no treinamento do teu time que vai atender esse cliente que necessita a redefinição. Então assim, eu acho que não é só o cliente não. Nós também estamos investindo muito nisso. Nessa transformação interna. Nessa capacitação, você colocou que precisa pensar em unir a TI tradicional, porque há um legado, a maior parte das empresas tem um legado e tem a inovação. Como que se concilia essa dualidade? O legado todas as empresas têm e necessitam dele. É ele que toca a empresa hoje. Não é a inovação que toca a empresa hoje. Quem toca a empresa hoje é todo o legado com SAP, Oracle e outras aplicações rodando, levando todos os dados da empresa. Isso não pode parar, porque isso faz com que a empresa esteja competitiva hoje. Agora, para ela estar competitiva amanhã, ela precisa ir para a parte de inovação. Então eu acho que os CIOs têm que trabalhar dos dois lados. Porque eles vão sofrer uma demanda da área de negócios pela inovação. E uma exigência da área de negócio para continuar operando no TI tradicional. Então eu acho que tem que se preparar. Alguns começam a se preparar separando os times. Há até algumas comparações quando você fala dessa parte de inovação em TI tradicional entre o corredor de 5 mil quilômetros e o de 100 metros. A parte da inovação é um corredor de 100 metros. Você monta, gera uma aplicação, entende o retorno do teu cliente naquela aplicação que você viu, altera, busca mais dados. Então o tempo todo você está fazendo curtos, tiros curtos. A parte da TI tradicional é uns 5 quilômetros. Eu tenho que me preocupar com confiabilidade, eu não posso ter problema de indisponibilidade do meu sistema. Então são bem diferentes. Então em alguns clientes eu já vejo até montando dois times. Um cuidando da parte de inovação e o outro cuidando da parte da operação da TI tradicional. Nesse cenário, você colocou que o Big Data está tendo muita adesão no Brasil. Que a adesão está mais rápida até do que você imaginava. Mas ao mesmo tempo outras situações como o storage definido para o software e o data center definido para o software acontece no ritmo mais devagar. O que que te leva a... como é que você avalia esse processo? Vamos deixar claro que quando a gente fala do Brasil, nós estamos falando de todos os segmentos. Então muita coisa que eu falo talvez não seja uma realidade, por exemplo, com o setor financeiro, com o setor de telco. Mas quando você olha todo o segmento brasileiro, nós ainda temos uma infraestrutura, um legado, muitas vezes quase que obsoleto. E você tocar num legado desse na tua operação, fazendo alterações com tecnologias definidas por software, pode trazer o risco. Então ali há um pouquinho, uma resistência de fazer uma mudança muito rápido. Então o que a gente trabalha com cliente nesse aspecto é como que a gente consegue ter um plano para essa transição. É extremamente importante que existe um plano e que esse plano tenha um início. Não adianta você ficar adiando isso, que é fundamental para a sua empresa que você altere esse ponto, essa tecnologia tradicional. É muito importante. Então você tem que ter um plano e um início. Do outro lado, o retorno que o Big Data tem trazendo de inovação, seja ele com redução de custos, seja ele com conhecimento do teu cliente, seja ele com maior receita, é muito rápido. Você não tem que tocar numa tecnologia que está operando e tem um legado. Você monta algo rápido, dedicado para essa infraestrutura, essa infraestrutura dedicada para essa aplicação. E os e-cases que te trazem um retorno muito rapidamente financeiros. E você pode, inclusive, com esse retorno financeiro, reinvestir. Então você acaba montando praticamente, entre aspas, uma fábrica dentro do cliente de use e cases. Então acho que o Big Data foi mais rápido, porque ele não precisou tocar numa arquitetura quase que obsoleta, muitas vezes, dando mais confiança ao cliente a partir disso. E outro ponto importante é que a EMC se preparou dentro do país, dentro do Brasil, para dar essa segurança aos clientes. O centro de pesquisa, com vários cientistas de dados que estão lá dentro. A parte de educação que a gente está fazendo junto com o Copy Ad. As aquisições, as contratações que nós fizemos com pessoas com conhecimento profundo. O investimento em treinamento nosso e também dos clientes. Então acho que a gente conseguiu dar uma segurança muito grande para o cliente, para ele iniciar nessa parte de Big Data. Nesse cenário, o Brasil está vivendo um momento econômico delicado. Os projetos foram cancelados. Como é que você está enxergando o momento? O dólar chegando a quase 4 reais. O que isso muda? O que se alterou os planos da EMC? Em planos da EMC não há alteração. É um grande desafio hoje, porque realmente os clientes, os nossos clientes, estão sem orçamento. Os orçamentos foram todos baseados no dólar de outubro, novembro do ano passado. Mesmo aqueles que tiveram a condição de rever o seu orçamento, reviu em janeiro, fevereiro. Ou seja, a todo momento o orçamento tem sido reduzido. Então nós temos levado muito tempo junto aos clientes para a gente tentar achar uma configuração que atenda o orçamento dele sem deixar o SLA descoberto. Então eu diria que tem muito mais trabalho que de certa forma tem também ajudado ao cliente estar mais aberto para ouvir toda essa tecnologia de histórias definidas por software, data center definidas por software, porque existe uma necessidade financeira para que a gente também comece a implementar isso. Então começa a vir um lado positivo. Você está começando a acelerar um pouco essa parte dentro do Brasil. Na parte de redução de projetos, cancelamento de projetos, eu ainda não diria que houve cancelamentos. Eu diria que no segundo trimestre houve uma parada. Até para as pessoas tentarem entender o que estava acontecendo no país. Creio que todo mundo entendeu. Cada um pode ter chegado a uma conclusão diferente, mas todos já têm uma conclusão. E os projetos não podem parar. Mas sem dúvida alguma vai ter que haver novas discussões e vai haver necessidade de adequação ao budget. Eu acho que a MC tem que pensar muito no cliente nesse momento, entendendo que não é uma negociação de preço, é uma flexibilização devido ao momento econômico. Eu acho que isso é parceria. Então acho que o time da MC tem que estar atento ao cliente para poder atender a essa demanda dele. Nesse momento, quando a gente está falando de Big Data e Cloud ficou para trás. Cloud não é mais tão importante? Não, Cloud é extremamente importante. Eu diria que tão importante quanto o Big Data. Sem Cloud, você não vai conseguir reduzir o teu custo, tornando mais eficiente a tua infraestrutura. E nem tão ágil como as unidades de negócio das empresas vão solicitar. Mas a gente volta àquele mesmo tema. Uma coisa é Cloud ou ir para a Cloud pública. Esse risco é pequeno em termos de movimentação. Você pode ver um risco maior na questão de negócio, como se um dia você decida trazer de volta para a Cloud privada. Pode ter outras questões. Mas é fácil de você ir. Quando você olha a Cloud privada, a Cloud interna, você volta à questão de tocar na tua produção. Então te traz de novo uma preocupação. Eu acho que nesse ponto, assim como a história já é definida por software, data center é definida por software, a Cloud, ela também tem que ter um plano e esse plano tem que ter início. E para 2016, como é que você já está desenhando? Como é que você enxerga o Brasil em 2016? Acho que vai ser outro ano tão desafiador quanto esse. Eu acho que a única vantagem do ano que vem é que não vai haver expectativas de grandes crescimentos. Então toda a estrutura que você vai estar trabalhando já vai ser baseada em uma realidade já muito clara. Eu acho que é um diferencial. Eu acho que todos nós acreditávamos um pouco que esse ano ia se ajustar. E a gente está vendo que ele está levando muito tempo. Por mais que o governo tenha tentado fazer alterações, essas alterações ainda estão lentas. Então não vão conseguir resultar em retorno imediato a esse ano. Muitos dos retornos de ações que o governo está tomando hoje, elas vão estar vindo no ano que vem pelo prazo da implementação disso. Então isso já vai impactar o ano que vem. Mas a gente já tem uma visão muito clara do ano que vem. Eu acho que não há uma expectativa desalinhada com a realidade. Então eu acho que vai ser tão desafiador quanto com essa vantagem.